Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou de jardineira E tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Olha que coisa mais linda Magia de graça É ela menina que vem e que passa Num doce balanço caminho do mar Moça do corpo dourado Sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi no passado Ah, porque estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor O homem que desvou Não dá Porque quem dá mesmo Não diz O homem que desvou Não vai Porque quando foi já Não quis O homem que desvou Não é Porque quem é mesmo é Não sou O homem que desvou Não dá Porque ninguém Tá quando quer Coitado do homem que cai No canto de eu sonhar traidor Coitado do homem que vai Atrás de irmã de engajar de amor Vai, 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 não vou Não vou que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo amor Amigo senhor Saravá Xangô me mandou lhe dizer Se a canto de eu sonhar não vá Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá O almoço só é bom se doer Pergunte pro seu orixá O almoço só é bom se doer Vai, 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 vai. Dizer que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo, amor Vai, 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 vai Amar, sofrer, vai, vai, vai Chorar, vai dizer Amar, sofrer, vai, vai Viver